A polícia militar realizou a prisão de um suspeito e apreendeu um revólver calibre 38 com quatro munições intactas na noite de ontem no Jardim Amazônia, após obter informações que o rapaz estava encarregado de esconder uma suposta arma. A ação ocorreu após a prisão de duas pessoas na noite anterior por tráfico de drogas. E uma denúncia citava que um dos suspeitos possuía uma arma de fogo e que teria pago ao vizinho para escondê-la. Deslocamos novamente até a kitnet lá, onde ele reside, abordamos esse vizinho dele, vulgo feio, indagamos ele sobre a arma de fogo. Logo ele já falou que realmente tinha sido pago para guardar essa arma de fogo do outro suspeito que foi preso ontem, porém que a arma não estava na residência dele ali, tinha guardado, escondido ali no lago do Rato do Sol, debaixo de uns tabrados enrolados num saco. Deslocamos com ele lá no local, ele mostrou onde estava, a gente localizou essa arma de fogo aí, que segundo ele guardou para o suspeito que foi preso na data de ontem, vulgo Pikachu. Então, conduzimos aí hoje, estamos conduzindo para a delegacia o vulgo feio com essa arma de fogo aí, que é da ocorrência que era do Pikachu que ele estava guardando para ele. Estamos conduzindo para a delegacia aí, estava escondido no lago do Rato do Sol. Ele fala que estava precisando de dinheiro e o Pikachu, que foi preso ontem, um entorpecente falou que para ele guardar, pagou ele, pagou ele para ele guardar essa arma, esconder, né? Então, a gente recebeu essa informação anônima hoje e fomos verificar. Ele estava guardando a arma, recebendo valores para guardar, e porque estava precisando de dinheiro, mas que a arma era do Pikachu, né? Então, ele estava guardando. Estamos conduzindo ele pela posse irregular de arma, né? E com quatro munições intactas, um revólver calibre 38, da marca Taurus. O suspeito foi entregue à autoridade policial e fica à disposição da Justiça.